Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Odar. Começamos aqui pela sala. Essa é a vista, bem livre. O apartamento está muito bem conservado. Olha o fundo da porta de entrada. Aqui vamos conhecer os quartos e o banheiro. Aqui o quarto com armário embutido. Bem espaçoso. O segundo quarto. Este é o banheiro. E voltando aqui para a sala, temos acesso à cozinha e à área de serviço. Aqui os armários bem planejados. E a área de serviço fica aqui atrás. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agenda Maita Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.